Música Esta é a 12ª edição da revista Marcas do Ano, onde mostra empresas e profissionais que foram destaques durante o ano em Caxias. Os nomes foram escolhidos após uma pesquisa realizada pela Imbracepit, empresa brasileira de comunicação empresarial, pesquisa e treinamento. Para mim é muito importante estar há 12 anos fazendo este trabalho, porque a gente sente que a turma empresarial, os empreendedores gostam, a gente sente isso, então para mim é super importante. Neste evento foram cerca de 50 homenageados. Eles foram aplaudidos no momento em que receberam o certificado do reconhecimento pelo trabalho. Muito orgulho que a gente vem receber hoje aqui este prêmio. É uma noite de felicidade, é uma noite muito importante, a noite das pessoas que fazem tudo de bom para com o seu próximo. Mais uma vez aqui, agora foram nossos escritórios, Almada Advogados, nós temos sete advogados lá no escritório. Sistema Sinal Verde de Comunicação foi homenageado. Destaque para quatro profissionais que integram o quadro de funcionários da empresa. Reginaldo Pinho recebeu o certificado pela décima vez. Marcela Ramos foi reconhecida como revelação no telejornalismo. Ivan Brasil, por sua apresentação irreverente. E o apresentador Lúcio Mauro, por ser destaque, além da TV, no rádio e como cerimonialista. Isso é muito gratificante. A gente já vê um trabalho de 26 anos de profissão e ser reconhecido todo ano pelo trabalho. Para mim é a maior felicidade do mundo. Mais uma vez, um prêmio com toda humildade, é claro, como o melhor apresentador, só me deixa realmente muito feliz e aquela sensação de um dever cumprido. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo agora aqui na Sinal Verde. E esse prêmio de hoje, que é o décimo ano consecutivo de melhor do ano que recebo, não me envaidece em nada. Pelo contrário, só aumenta a responsabilidade para que nós continuemos assim, trabalhando com essa receita de simplicidade, de muita humildade, para levar para você o melhor da informação. Satisfação maior ainda em estar sendo homenageada como revelação. Me sinto muito feliz e também fiquei surpresa. Eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus.